E aí galera, bom, então eu vou responder a pergunta do Matheus Mattioli, ele perguntou Hokage, caso vocês consigam chegar no Mundial, existe algum top laner que você deseja enfrentar lá? Cara, sinceramente eu quero muito enfrentar os Mab, porque, assim, pelo que eu observei os jogos coreanos, eu me sinto melhor mecanicamente do que eles, não muito, mas assim, acho que eu estou no nível acima deles mecanicamente, e então eu quero muito jogar contra ele para talvez me provar, não sei, porque é um cara que eu me espero bastante pela história dele também no jogo, que é bem semelhante a mim, então é isso. Pergunta do Bruno Henrique, depois de todos os jogos, o que acharam da fase de grupo de vocês? Bruno, a nossa fase de grupos foi uma fase de grupos um pouco conturbada, no começo da fase de grupos foi um pouco bem parecida, na verdade, com a fase de grupos anterior, mas eu acho que apesar de a gente ter terminado com a mesma pontuação e ter terminado com a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas, eu considero que essa segunda temporada foi um pouquinho mais interessante para a gente, porque além da gente ter um jogador a mais, se a gente conseguiu encaixar esse jogador no grupo, a gente conseguiu amadurecer bastante como que a gente poderia entender o meta e como que a gente poderia se adaptar. Então, no primeiro split a gente fazia praticamente uma ou duas coisas muito bem e o resto não, não tanto, e dessa vez nesse split a gente aprendeu a fazer muita coisa de forma mais madura e a gente tem mais leques agora, mais cartas na manga para usar, então eu considero que a gente é um time muito mais maduro nesse split do que no outro, mesmo tendo terminado com a mesma quantidade de pontos. Então, eu não esperava que ia dar tão certo, ainda mais agora que a gente já passou pela fase de grupo, a gente está conseguindo separar ainda mais o que eu faço e o que o Sheen faz, então está sendo muito bom para a gente em geral, eu aprendi muito com ele, ele aprendeu bastante comigo, e isso demonstrou uma evolução muito grande e quando a gente estava perdendo a gente não estava tão bem, a gente conseguiu evoluir mais porque a gente tem mais pessoas para poder ver as coisas erradas dentro do time, então eu não esperava que ia dar tanto certo, e tão certo, mas acabou dando muito certo e a gente está muito feliz por isso. E sobre usar como uma arma nas playoffs é muito bom porque a gente pode trocar o nosso estilo de jogo no meio de uma MD5, que é muito bom, e às vezes a PEN não pode esperar, eles nunca vão saber se eu vou jogar no segundo jogo, o Sheen vai jogar no segundo jogo, ou no terceiro, ou no quarto, então é meio que uma surpresa para eles, eles vão ter que mudar o plano deles para jogar contra outra pessoa, então vai ser muito bom para a gente. Pergunta do Alisson Eduardo Eu avalio meu desempenho individual, não tem sido muito bom esse split, principalmente no começo, mas para o fim ali deu para dar uma melhorada e tal, mas naqueles primeiros jogos contra a CNB, tinha uma principalmente, não joguei muito bem, e o time também não jogou muito bem naqueles dois primeiros jogos, então eu diria que o meu desempenho individual foi meio que um reflexo do time também, quando a gente estava indo bem, eu estava indo bem, quando a gente foi mal, eu também fui mal, eu diria que todos jogaram desse jeito, quando a gente perdeu todos tiveram um desempenho individual bem baixo, e a minha expectativa para esses play-offs é uma semifinal bem difícil contra a PEN, porque a PEN é um time que eu tenho bastante dificuldade de jogar contra, então pegar eles nessa semi assim foi provavelmente o pior time para a gente jogar contra, mas eu estou bem confiante sim para a semi, e no final, o T1, o Red, eu estou bem confiante também, então focar na PEN primeiro, ganhar a semi, e para BH, jogar a final, ganhar a final também. O Eric Oliveira perguntou, Envy, como você se adaptou e evoluiu tão rapidamente da NTZ, sendo que você tinha tão pouca experiência? Eu acho que foi com a ajuda do STF da NTZ, eu acho que eles ajudam bastante a você se adaptar a esses tipos de ambiente tão rápido, e com a ajuda deles e com o meu time, eles me passaram muita coisa, e eu já sabia de alguns básicos, então foi só eu me dedicar, e aprender um pouco mais. Luiz Antônio, Jocão, você acredita ser o alvo nos Picks e Bans, e que a botlane será mais pressionada? Como você está mentalmente? Cara, eu não sinto que eu vou ser o foco nos Picks e Bans, não, eu não acho que a nossa botlane vai ser muito focada nos Picks e Bans, e no jogo em si, eu acho que a NTZ tem muitos pontos fortes, então não adianta você só querer fazer pressão em um ponto, e na minha opinião também, a nossa botlane é a botlane que mais sabe lidar bem com pressão, então mesmo se a gente estiver sendo pressionado, mesmo se a gente estiver com muito pouco recurso, a gente tem uma ideia muito boa do que a gente pode fazer no jogo, então mesmo que eles foquem a gente, a gente ainda tem como dar a volta por cima disso, e ter muito impacto no jogo, então eu não acho que a gente vai ser o ponto focal desse confronto, talvez eles foquem alguns Bans na botlane, mas isso é coisa mais do patch, e não de focar a gente mesmo, então eu acho que essa é a moral dessa semifinal, e mentalmente eu estou muito bem, eu não tenho pressão nenhuma, eu já sou um cara bem experiente, eu joguei várias vezes contra a Pain, e isso só vai ser mais uma das vezes jogando contra eles, e eu espero poder sair com a vitória novamente, então eu estou bem focado para isso, e estamos treinando bastante também, e eu acho que a gente vai sair muito bem. Pergunta de Gabriel Miranda, Micão, qual a sensação de ganhar do Yang e do Revolta depois de tanto tempo e vitórias juntos? Manda salve. Salve Gabriel Miranda. É uma sensação muito boa, até porque na época do Mundial, muita gente estava falando que eu e o Joxer era o problema, e poder chegar hoje e mostrar que a gente é bom é um sentimento muito da hora, não é nem o sentimento de tirar os dois, porque eu gosto dos dois, então eles ficaram tristes, óbvio, de zarem fora, então isso também é chato para mim, mas é a competição, para a gente ganhar eles iam ter que perder alguma hora, e eu fico muito feliz que a gente tenha ganhado. Matheus Borges. Vocês acham que o fato da Pain não ter uma rotação de player em nenhuma das rotas faz com que eles tenham uma certa desvantagem, visto que todos os outros times que vão disputar os playoffs praticam esse tipo de rotação? Então, eu não sei se é certo dizer que é uma desvantagem, porque o time deles cresceu muito jogando só com essa line-up, sem trocar ninguém, e eles optaram por isso, então eles se sentem mais fortes com isso, então eu não sei se dá para colocar como uma desvantagem ou uma vantagem, porque para você ter alguém para ficar usando como reserva, para ficar substituindo, você tem que treinar durante o campeonato inteiro, e não só ir chegar na semifinal e já achar que é uma vantagem. Então a gente treinou muito bem o uso do Sheen e comigo, a rotação, então para a Pain eles estão muito bem jogando com o 5, então não tem problema, acho que não é uma desvantagem, e acho que é um ponto forte deles ter mentido essa line-up sem manter reserva e jogar com essa line-up o campeonato inteiro. Pergunta do Matheus Felipe. Chine, você acha chata essa comparação com o Revolta toda hora? Ou acha legal que não tem semelhanças no estilo de vocês? Eu não acho chata essa comparação, porque realmente nós temos estilos de jogo bem semelhantes, então para mim é algo bem de boa, mas não é algo que eu penso muito sobre. A gente pode jogar de maneiras parecidas, mas nós somos pessoas diferentes, nós ainda fazemos coisas diferentes dentro do jogo, então o pessoal pode ficar comparando e tal, mas eu não penso muito sobre não. Luiz Dias perguntou, como é ser taxado como um time a ser favorito para ir para o circuito desafiante e hoje ser um dos favoritos ao título? Ah, é um pouco engraçado, porque... As pessoas esperam uma coisa totalmente diferente do que aconteceu, julgando só pelas aparências, digamos assim. Então, quando você não liga para isso e você treina só para melhorar a sua gameplay, não foca no exterior, eu acho que você consegue demonstrar coisas que outros não esperavam. E a outra pergunta é do Will Aiel. Gostei do nome. Aiel, vemos que você tem uma adaptação muito melhor com campeões lutadores e provavelmente as semifinais acontecerão em um metatank. Você acha que está preparado para jogar com campeões que não são da sua zona de conforto? Cara, sim. Eu acho que tudo é preparado sim, porque os campeões tanques não tem muito mistério. É só você basicamente farmar, ficar grande e jogar com um time. Eu acho que é por isso que eu... É por isso que eu tenho um pouco de dificuldade, talvez. Porque eu gosto de jogar com um campeão que é meio que independente, sabe? Por exemplo, Fiora, Camille, Kled, Renekton, porque eu consigo matar os caras num V1. Já com o tanque, é muito difícil você conseguir matar. Você conseguir matar o cara no early game, é só se o cara der muito mole ou, tipo assim, quando passa o early game, é praticamente impossível você se matar porque os dois não morrem, praticamente. Daí você é obrigado a jogar com um time e tal. E eu sou um cara que gosta de arriscar muito de jogar individual e tal, porque eu confio muito no meu jogo. Então, com campeão tanque, eu não posso fazer isso. Então, é por isso que eu nunca me destaco com ele, sabe? Eu tenho que sempre jogar com um time e a gente tem que fazer uma jogada em time pra conseguir fazer o DSE. Jorge Graciano, pro Micão ou pro Jockster, pelas experiências com vocês nos últimos playoffs, qual é o time que vocês consideram que vem mais forte pra essas semis? Cara, eu acho que pra essas semifinais a Red provavelmente vai ser um time a ser batida. Eu acho que com esse bootcamp que eles vão fazer agora e toda a experiência que eles já tiveram, eles com certeza vão ser um time que vai vir muito, muito forte. Então, na minha opinião, a gente aqui da NTZ é um time forte, a gente é um time bem consistente, eu acho que a gente tá aprendendo bastante, mesmo ficando aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente vai ser com a vitória ainda assim. Mas, se eu tivesse que escolher um time pra eu não jogar contra, seria com certeza a Red. então, eu acho que eles são um time que vai vir muito, muito forte pra essa semis. A pergunta do Aaron Félix, pra todo mundo aqui, como ficam as questões de privacidade morando numa gaming house? Então, Aaron, eu falei isso um pouco no programa do Melão, eu não sei se você assistiu lá também. Eu falei que, inclusive, essa questão da privacidade é um dos sacrifícios que quem quer trabalhar com isso tem que fazer, né? Porque, hoje em dia, as gaming houses são lugares onde ficam todo mundo concentrados pra jogar, só que é o mesmo local onde mora e trabalha. Então, a questão da privacidade é um pouquinho complicada, porque a gente mora tudo junto, dorme tudo junto, faz praticamente tudo junto. mas é algo que acostuma também, né? Então, pra quem já saiu de casa, foi morar em república, já conhece um pouco disso, né? Mas pros meninos que nunca saíram de casa, então pode ser uma surpresa ou alguma coisa até difícil de lidar, né? Mas a gente tenta fazer o convívio o mais harmonioso possível, né? Então, tem uma questãozinha, assim, de privacidade, muita gente divide as mesmas coisas, espera pra tomar banho, espera pra pentear o cabelo, mas é bem legal quando você costuma colocar algumas regrinhas de horário, de comportamento, pra que todo mundo conviva bem, viva num lugar legal e harmonioso. Então, demanda um pouquinho de trabalho, de tempo, né? Pra acostumar e pra todo mundo se dar bem, mas depois de um certo tempo, fica bem legal, você sempre tem alguém pra conversar, sempre tem alguém pra jogar junto e falar das coisas que você gosta, falar de LOL. Então, é bem legal. A pergunta é de Nair de São Geraldo. Qual foi a pior fase da sua carreira? Eu julgo que a pior fase foi, tipo, antes de eu entrar na NTZ, porque era uma época que não tinha muita estrutura, era uma época que era muito difícil se dedicar pro jogo, era uma época que eu nem podia jogar muito, porque era muito novo ainda esse cenário, então acho que essa foi a fase mais difícil, assim, a pior fase pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.